Da 19ª Legislatura, a Presidência solicita os deputados que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando-se a presença, se a presença foi computada. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposição da comissão e a realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência pública tem a finalidade de debater o Projeto de Lei 2577-2021, que institui a campanha Júnior Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A Presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Convido Felipe Willer, de Araújo Abreu Júnior, presidente do Conselho Estadual do Idoso. Ceia. Está participando de forma remota, Rômulo Leandro Alves, diretor do jornal Folha Regional e agência Inova e presidente da Associação Comercial e Empresarial de São José da Barra. Estamos aguardando também chegar até aqui ao ambiente. Auditório aqui, Zé de Alencar. O outro convidado, Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos, subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Dado já a abertura a esta audiência pública, eu quero aqui passar a palavra ao deputado Antônio Carlos Arante, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Obrigado. Quero, de forma também, parabenizá-lo pela iniciativa. Nós tivemos hoje aqui, pela parte da tarde, uma audiência pública dessa comissão, onde foi aprovado o projeto, com seu parecer, com todo substitutivo. E eu acho que é muito justo a audiência pública, porque os idosos merecem de nós todo o respeito, todas as políticas públicas que possam estar voltadas para esse público tão importante da nossa sociedade. Então, já remeto a palavra ao deputado Antônio Carlos Arante para as suas considerações. Muito obrigado, deputado Servinho, sempre muito parceiro, sempre dando grandes contribuições para os nossos projetos. E esse do idoso, então, a sua participação é muito importante. E agradecer também a todos que estão aqui presentes conosco, o Felipe Weaver, presidente do Conselho do Idoso, demais lideranças que estão conosco, e também o Romulo Leandro, que está lá em São José da Barra também, o que me provocou, inclusive, teve até a iniciativa para que nós criássemos o movimento aí na defesa dos nossos idosos. Então, confesso que, realmente, quando você ouve pessoa certa, na hora certa, você vai buscando ideias interessantes. E, nesse caso, o Junho Violeta seria uma forma de valorizar as pessoas idosas. Nós que estamos vendo aí o mundo inteiro, o pessoal aumentando aí a longevidade, cada dia temos mais idosos, cada dia os idosos com menos pessoas para cuidar deles, famílias menores, e as famílias muito ocupadas também, renda, questão de renda também. Isso, então, é muito preocupante essa questão. A questão, preocupa-se, quando se fala da classe de idosos, pelo volume, cada dia aumenta mais, e os cuidados, que cada dia é um pouco mais difícil. Saúde precária, e aí, quando ainda vem a questão do Covid, tem sido, assim, de forma muito drástica e cruel com nossos idosos, que muitas vezes não puderam receber visita de seus filhos, de seus parentes, seus amigos, casa de idosos, por exemplo, que é uma área que eu conheço bastante, proibindo as visitas devido ao Ministério Público, os protocolos. Ou seja, os idosos no Brasil têm vivido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os momentos difíceis, principalmente também com esta pandemia. E, sem contar o outro lado, que a gente aí já é mais triste, que é o lado da violência contra os idosos. Isso é comum, nós vemos idosos sendo violentados para serem roubados, como, é só olhar jornais toda semana e ver um caso em algum lugar. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, até o próprio familiar, muitas vezes são jovens que precisam de que é dinheiro para droga, agride o avô, a avó, a mãe, o pai, e isso também é uma prática comum no Brasil. Então, a iniciativa de criar o Junho Violeta é com esse pensamento de termos programas, de termos ações, de termos campanhas, buscando a proteção de nossos idosos, valorizando a vida deles, valorizando a família e valorizando também a qualidade de vida. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. E, durante o relatório que eu apresentei para que esse projeto de lei de 2.577 fosse aprovado aqui na Comissão do Trabalho, para que ele possa vir à pauta do plenário para aprovação, nós tivemos a oportunidade de justificar dados da organização da rede de proteção dos dados do DISC-100 ao idoso e que revela, Antônio Carlos Arante, deputado Antônio Carlos Arante, o número de denúncias de violência contra os idosos no país. E que vem aumentando, assim, assustadoramente. A gente está muito preocupado com os números. E os impactos desses números, em 2019, foram registrados 48.500 denúncias contra o idoso. Em 2020, nós subimos de 48.500 denúncias para 77.180 denúncias ao DISC-100. E, ao mesmo tempo, nos primeiros meses agora de 2021, nós já estamos encerrando 2021, já estamos em novembro, já foram registrados 33.600 denúncias. E essas denúncias são de todos os tipos. Denúncias de negligência, violência psicológica, abuso financeiro, que estão entre os tipos de violência mais praticado contra as pessoas idosas, frequentes dentro da própria residência e para algum familiar. E, ao mesmo tempo, nós tivemos a oportunidade de relatar um outro projeto de lei na Casa, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que nós estamos buscando colocar proibição para essas instituições financeiras que, às vezes, cumpram o banco de dados de aposentados pensionistas e obrigam os aposentados e pensionistas a fazerem empréstimo. E, às vezes, eles nem sabem que tipo de empréstimo que estão fazendo. Isso trazendo muitos transtornos para a vida do aposentado e da pensionista e muito de filhos familiares até obrigando idosos a fazerem empréstimo que não tem, que não é de seu interesse. Então, nós temos tomado aqui na Assembleia medidas, projetos de leis para proteger o idoso, mas, nessa data comemorativa, como está propondo aqui na audiência pública o deputado Antônio Carlos Arante, a gente tem mesmo aqui somar e dar parabéns ao deputado pela brilhante iniciativa que os idosos, as idosas merecem. Esse público do nosso país merece toda a atenção. Então, eu só queria corroborar com as palavras do deputado Antônio Carlos Arante. Eu convido também para sentar aqui a mesa Rodrigo Marques da Costa, coordenador estadual dos direitos para pessoa, que vai estar representando até que chegue o Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos da Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento. Com a palavra, eu quero agora passar para que possa fazer as suas considerações também, Romulo Leandro Alves, diretor do jornal Folha Regional e agência inova da Presidência da Associação Comercial e Empresarial de São José da Barra, para fazer as suas considerações. Muito boa tarde, senhores deputados, a toda a comissão e todos aqueles que nos assistem remotamente. Na ocasião, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês aí presentes, em nome do nosso querido deputado Antônio Carlos Arantes, ao qual eu tenho a honra de termomizar, de sermos aí da mesma região e com isso facilita as nossas articulações em prol principalmente daquelas pessoas mais vulneráveis. Olá, eu sou Romulo Leandro, o idealizador aí do Júlio Violeta, conforme vocês acompanham aí na apresentação. Essa é a identidade visual, a qual eu criei em 2017. Iniciamos todo esse trabalho em fevereiro de 2017, por intermédio de uma grande conhecida, que é uma freira, irmã de caridade da congregação Irmãs Franciscanas Seráficas. Eu trabalhei muito tempo em uma instituição social em São Paulo, na qual muitos conhecem, que é o CEFRA Serviço Franciscano de Solidariedade, coordenado pela Ordem dos Frades Menores. E lá eu tive a honra de ser diretor de captação, diretor de comunicação, até posteriormente assumir toda a entidade. Com isso, nós trabalhávamos em diversas frentes de solidariedade, com pessoas portadoras de HIVIs, pessoas em situação de moradores de rua, idosos em situações vulneráveis, crianças, principalmente ali no extremo das zonas sul, norte, leste, oeste de São Paulo. A irmã Fátima, um dia, num bate-papo, num café, falou bom, porque você não faz alguma coisa dedicada aos idosos, tendo em vista que você, aqui em São Paulo, já fez um trabalho aí em prol da população dos imigrantes, que foi o primeiro centro de referência e acolhimento ao imigrante e refugiados. E ela despertou aquela vontade mesmo de atuar aí em algo que fosse relevante e que, principalmente, né, tivesse os resultados. Foi aonde nasceu o Júlio Violeta. Vocês podem estar passando aí pra nós, por favor? O Júlio Violeta, então, ele nasceu com essa proposta. A violência contra a pessoa idosa era um problema que se agrava e se estende sempre. Como o deputado aí acabou de citar, nesse período pandêmico aumentou muito, principalmente as denúncias, né? Então, assim, as pessoas em situação, principalmente, que viviam mais isoladas, que teve mais acesso de convivência familiar, os idosos, então, sofreram muito. E eu tive a oportunidade de acompanhar tudo isso por meio de alguns dados e até mesmo alguns profissionais participando de congressos, de algumas articulações e acompanhando esse número, o qual a gente criou a campanha. Claro que é pra aumentar a denúncia, né, para que a pessoa realmente não tenha medo de estar colocando clareza, principalmente, enquanto aqueles idosos que sofrem violência por parte da família. Estão vários os tipos de violência, como foi citado aí pelo deputado, vários tipos de negligência. O idoso, ele se torna uma vítima fácil, por muitas vezes depender de seus familiares em diversos aspectos, sejam os cuidados da saúde, relação social, dependência financeira e até mesmo pela simples convivência familiar. O maus-trato hoje com os idosos, eles representam uma grave violação de seus direitos como cidadão. Na maioria das vezes, nós estamos vivenciando momentos alegres, enquanto muitos idosos estão ali na sua fragilidade, sendo isolados, sendo privados dos seus direitos, não têm acesso, nem mesmo assistência básica. Hoje nós temos uma política pública muito bonita, direcionada a essas pessoas, mas infelizmente elas são privadas pelaquelas pessoas que rodeiam. O idoso, ele deixou de ser um ser humano, uma pessoa a qual nós deveríamos dar amor e acabou se tornando um objeto ao qual eu, enquanto pessoa dependendo financeiramente de um idoso, vou colocar ele como um escravo. E isso acontece às vezes nos nossos próprios olhos. E é por isso que eu falo, temos que trabalhar por meio de uma conscientização, usando a mídia. Porque hoje, infelizmente, eu como jornalista, publicitário, a mídia só traz notícias negativas, a maioria delas, não faz um uso ali de um percentual pouco, seja para conscientizar, para levar a pessoa idosa e para a população, de um modo geral, os direitos. O que a pessoa idosa tem acesso? Hoje temos tantas, inclusive delegacia em defesa aos direitos da pessoa idosa. Temos o Ministério Público, temos vários acessos que contribuem para que podemos aí articular algo, principalmente em prol daquelas pessoas que sofrem esses atos. Hoje a violência doméstica é a que mais contraria os princípios desses direitos que resguardam e protegem a pessoa idosa. Isso tudo previsto no ordenamento jurídico internacional e brasileiro. Pode passar, por favor? Então, dia 15 de junho, ele marca o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra o Idoso. Essa data, como é de conhecimento a nível mundial, ela foi instituída pela ONU e também pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa. E o objetivo de tudo isso é preservar os direitos desses cidadãos e dessas cidadãs. Nossos idosos, como eu sempre cito, eles precisam de proteção e, acima de tudo, de respeito para que possam completar os seus ciclos de vida com dignidade. E essa é a nossa meta, lutar diariamente. Quando eu lancei essa campanha, no Brasil, de acordo com que foi em 2017, nós tínhamos, até então, 26 bilhões de pessoas idosas com 60 mais, o que representava, até então, 13% da população brasileira. Sendo que a maior parte desses idosos, representando mais de 20 milhões, vivia em áreas urbanas e era composto por mulheres. O país também atingiu a marca já de 49.117 centenários. Isso de acordo com o levantamento do IBGE, a qual nós tivemos acesso aí a esses dados. Pode passar, por favor? E aí vem um pouquinho da idealização do Júnior Violeta. Em 2017, eu idealizei a campanha, quando, como eu já falei, trabalhei no CEFRA, Serviços Franciscanos de Solidariedade, em parceria com a Associação dos Bancários Aposentados de São Paulo. Então, surgiu essa campanha, que é o Júnior Violeta, tendo como tema Violetas contra a Violência e o lema Dignidade e Respeito para a pessoa idosa. A iniciativa teve como, e tem sempre, como objetivo estender essa campanha para todo mês de junho e mobilizar toda a população sobre esse tipo de violência que vem crescendo a cada dia. Atualmente, temos uma grande mobilização que acontece dia 15 de junho, onde diversos conselhos, instituições, organizações e população criam campanhas de conscientização. E nós decidimos estender isso, não somente ficar nesse dia, mas para todo o mês de junho, para que pudéssemos trabalhar, né, os municípios, os estados, a União e até mesmo demais países aí abraçarem e juntos mudarmos a realidade, né, chegarmos aí num futuro breve e termos levantamento um gráfico aí, aonde essa violência contra o idoso tem aí, né, uma queda. Pode passar, por favor? E como vocês viram no começo e agora também do lado, a criação da identidade dessa campanha, nós escolhemos, né, a cor violeta que é um símbolo da luta contra a violência ao idoso. O tema, ele é chamativo, onde ao invés de violentarmos o idoso, que tal darmos uma violeta em forma de gratidão por eles existirem? Esse lema nos chama a atenção para que possamos tratar os idosos com dignidade e respeitá-los de forma que merecem. As três violetas que compõem aí a identidade visual, a locomarca, elas simbolizam que temos que ter muito cuidado e que não precisamos de muita coisa para que as violetas, para que o amor, para que o carinho e a atenção diária possam florescer. Então, isso tudo compõe aí essa identidade visual que é simples, mas com o objetivo de transmitir uma mensagem mesmo de esperança, de luta, de dignidade, carinho e atenção. Pode passar? Eu sempre abracei e aderi diversas campanhas em prol das pessoas vulneráveis, pois eu sempre acreditei, desde minha caminhada, de quando eu nasci, eu sou aqui, como o deputado Antônio Carlos falou, nasci numa cidade que até então não era cidade, era um povoado, era então Nova Barra, São José da Barra, nós pertenciamos ao município de Alpinópolis e minha mãe, né, sempre em alguns movimentos religiosos, fazia trabalhos assistenciais e eu comecei a gostar. Então, desde a minha infância, eu sempre dediquei, né, como a Bíblia fala, dedicar aí o dízimo, né, 10%, eu costumo dizer que os 10% não é só financeiro, mas ao 10% do meu dia, ao 10% do meu trabalho e com isso eu aderi para a minha vida. Mesmo a gente não encontrando o tempo, eu falei assim, eu preciso fazer meu tempo e contribuir, pelo menos, para lutar por um mundo melhor. E nisso, eu a cada dia aderi, né, em São Paulo fiz vários trabalhos, que inclusive ele foi homenageado aqui, né, por vocês, pelo compadre Júlio Lancelotti, nós atuamos junto ali na frente de solidariedade em prol da população em situação de rua, na Cracolândia, a qual de dois em dois meses, de três em três meses, mas infelizmente por conta de um problema de saúde, eu acabei me afastando um pouco, mas eu faço questão de estar sempre presente para mostrar para os meus amigos, para a sociedade, que o povo, que eu consigo fazer, eu consigo plantar uma sementinha e mudar. E com o Júlio Violeta, Júlio Violeta, com os idosos vai diferente, pois se cada um de nós fazermos nossa parte, teremos os direitos dos idosos respeitados, pois todos nós iremos nos envelhecer. E eu costumo falar que ter paciência é uma dádiva de Deus. Eu sempre tentei passar por aquilo que o idoso passa. Já fiz várias terapias para ficar cego, né, para ficar mudo, surdo, para ficar imobilizado, e dependendo de uma outra pessoa, vocês não têm noção o quão aquilo nos torna uma pessoa incapaz. Às vezes a gente está com fome, está com sede, mas não temos condições de abrir a boca para pedir nada. E aquela dependência para com o próximo, até mesmo pelos nossos filhos, aquilo nos torna refém, nos traz uma tristeza, desencadeia, uma grande depressão. E isso não tem dinheiro, não tem status, não tem classe social, né, não tem classe racial que paga. Então, que possamos não fechar os olhos diante desta violência, e caso desconfiar algum, né, fato ou presenciar ato de violência como um pro idoso, que possamos denunciar para os direitos humanos, diz que sempre, com atendimento a 24 horas, com que possamos realmente não ter medo de denunciar, que possamos a cada dia abraçar, que possamos trazer esse assunto como pauta, que possamos trazer em discussão, que possamos abraçar mais as ONGs, as instituições sociais que trabalham por esta causa, que possamos, inclusive, contribuir no financiamento de peças publicitárias, de marketing, que possamos chegar realmente na casa daquelas pessoas que podem ser na zona rural, talvez pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso à rádio, à TV, mas que possamos utilizar no nosso pouco tempo para estar pessoalmente ali. Pode passar, por favor. e nós tivemos uma honra muito grande, o ano passado, desculpa, esse ano, o governo federal lançou a campanha Junho Violeta, que é enfrentamento à violência em ponto do idoso, eu tive a oportunidade de estar conversando com a ministra Damares, inclusive, fui convidado para, então, estar naquela época, mas devido a uma cirurgia que eu me submeti, fiz uma participação online, e é uma honra, né, eu, uma pessoa que nasci numa cidade, até então tinha mil e poucos habitantes, num povoado, hoje ter o nome revelado, não somente para a minha cidade, não somente ele para o estado de São Paulo, mas ter revelado ele para o Brasil, mas em prol de uma campanha que realmente vem para fazer a diferença. Então, agradeço imensamente, primeiro, pela confiança, por abraçarem essa campanha, e é isso que nós precisamos, de uma rede de articulação, e hoje os maiores articuladores são os políticos, vocês, essas pessoas que fazem a diferença no nosso estado, que fazem a diferença no nosso município, na nossa nação, esses políticos sérios, que trabalham realmente aí, em prol da defesa dos direitos humanos, do trabalho, da assistência, do desenvolvimento. Então, esse é o momento meu de gratidão, agradecer ao governo aí, né, a toda a equipe, do Ministério aí de Desenvolvimento, pessoal de cidadania, direitos aos idosos, direito da família, da mulher, por ter abraçado essa causa. Você pode passar, por favor? E nós tivemos aí, o primeiro estado, que sancionou a lei aí, do Júnior Violeta. Aqui, nós colocamos, né, um, que está no Diário Oficial, do Estado do Rio, o projeto lá, assim como, o deputado Antônio Carlos Arantes, está trazendo aí, colocando em discussão, lá foi colocada em discussão, pela deputada, a gente tinha junto, e foi aprovada em primeiro turno, inclusive, eu tive a honra de participar lá, né, na época, então, o governador do estado do Rio, fez o lançamento, que foi a lei, que alterou, né, a lei 5, 1645, de 2010, a qual incluiu, no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, era a campanha de Rio e Violeta, por dignidade e respeito, com a pessoa idosa, quem aí tiver interesse, né, está lá no Diário Oficial do Rio, a gente, inclusive, tem os links aqui, de todas as campanhas, podemos fornecer aí, aos senhores, deputados, a todos, aqueles que nos acompanham, quem for de interesse, Então, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade, com isso, em 2020, os prédios públicos, ganharam a iluminação violeta, algumas vias públicas, ganharam também a iluminação violeta, trazendo realmente, aí, essa campanha, com objetivo, em desenvolver aí, né, ações de mobilização, sensibilização, e conscientização, no âmbito do estado do Rio. Também tem um outro estado, eu coloquei um estado, só em um município, para apresentar para vocês, o estado do Rio Grande do Sul, também aprovou, né, o governador já sancionou, o ano passado, a lei, eu nem sempre consigo acompanhar, é tudo aquilo que acontece, e eu vou recebendo, né, algumas informações, e com isso, algum deputado, às vezes, algum outro político, secretário, ministro, a cabra me localizando, para saber, né, ou para quem é que criou essa campanha, como nós temos acesso aí, e até mesmo, para ouvir um pouco mais, eu gosto das coisas bem resumidas, né, eu falo dos escuros, não sei qual o homem sai, quanto mais escuro, melhor, e com isso, eu trago aí, né, essas mostras, realmente aí, de uma sementinha que foi plantada, e hoje está se estendendo, pode passar, por favor. a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, criou a campanha, né, foi um, quem foi a autora foi a vereadora Verónica Costa, lá foi instituída, então, foi aprovada esse ano, e também tive a oportunidade de participar, né, não fui pessoalmente, devido a alguns problemas, mas participei online lá, e hoje, nós temos municípios, do Brasil, até o último levantamento, 1.150 municípios, já tinha aderido a campanha Júnior Violeta, inclusive, era aproveitado esse espaço, para agradecer a todos os vereadores, legislativo, que acreditaram, confiam, prefeitos, secretários, né, até porque realmente, o meu sonho ainda, é que 100% dos municípios brasileiros, eles possam estar aderindo a essa campanha, e assim chegar a essa conscientização, seja por meio, as câmaras municipais, das prefeituras, das secretarias de assistência e desenvolvimento, que possamos realmente chegar aí, em 100% da população brasileira, mostrando aí os direitos, para com a pessoa idosa, né, que possamos a cada dia, então, respeitar o espaço, como eu também costumo dizer, a minha liberdade, termina a partir do momento, que começa do próximo, eu preciso de respeitar aquele, né, pode passar, por favor, e como eu mostrei um pouco para vocês, depois, inclusive possam direcionar aí, né, para a Assembleia, os demais municípios, estados, que já implantaram essa campanha, inclusive, a cidade que eu tive presente, lá no passado, e, inclusive, eu emocionei muito, né, que o prefeito lá, fez uma grande homenagem, num viaduto, e colocou, o maior viaduto lá, que é São José dos Campos, todos os prédios públicos, e esse viaduto, colocou a iluminação violeta, né, e trouxe essa campanha, e ali, participa, tinha o governador do estado de São Paulo, prefeitos da região, populares, militantes, presidentes de instituição, de conselhos, e, numa fala lá, eu tenho que engasguei, porque, eu falei assim, gente, nem acredito que isso possa estar acontecendo, né, esse ato, de uma simples campanha, que realmente era trabalhar com cientização, mas que acabou se tornando, é, um grande evento, inclusive, ele tomou grandes proporções nacional, aí, né, e São José dos Campos se destacou, por trazer, aí, um investimento muito grande, nessa conscientização, e o prefeito, ela falava, eu não quero trazer show, não quero trazer nada, eu quero tornar público, e mostrar que o artista, é aquelas pessoas que transformam, que fazem a diferença, que lutam, e que, né, às vezes, é desconhecido, e precisa trazer, aí, a sua imagem, para a população, então, foi um ato muito bonito, e tinha vários idosos, por mais que, estamos num período pandêmico, tudo foi trabalhado, aí, né, por meio de todas as medidas, e adotadas, e, é isso, então, se a cada dia, eu recebo uma ligação, a minha equipe, né, tem aqui a minha equipe, que atua junto comigo, tanto no Jornal Folha Regional, na Agência Inova, tem o pessoal, também, da Associação Comercial, então, a gente tenta, assim, contribuir, inclusive, estar presente, junto com vocês, hoje, hoje, também, eu não pude estar presente, devido a um exame, que eu passei pela manhã, em Cidade de Passos, e eu saberia que não ia dar tempo, mas eu falei, eu pude estar presente, mesmo remotamente, né, e, falando um pouquinho sobre mim, eu tenho hoje, 38 anos de idade, apesar de ter uma, uma cara, que tem mais, né, com três pontos, safena aí já, assim, São José da Barra, hoje, uma cidade muito conhecida, pelas belezas naturais, do lado do Fornas, o tão famoso Mar de Minas, porém, residindo em várias cidades, devido aos estudos, e oportunidades de trabalho, dentre elas, né, Varginha de Vinópolis, e Arcos, Arcos, é uma cidade, que eu tenho ainda, muitos amigos, mensalmente, estou lá, com uma admiração, muito grande, ainda brinco, que eu quero voltar, morar lá, e por anos, em São Paulo, capital, sou formado em jornalismo, com especialização, no terceiro setor, em mídias sociais, até então, naquela época, gestão pública, entre outras, e atualmente, resíduo, né, aqui na minha cidade natal, e conforme falei aí, eu sou diretor do jornal, da agência, presidente da CE, e sempre atuo aí, né, em diversas atividades sociais, e mesmo aqui, estando em Minas, eu trabalho à frente de dois grandes setores, em uma instituição social, na capital paulista, que é o Instituto Cefras, que hoje, nós disponibilizamos, desculpa, Instituto Safra, né, e a gente traz, realmente, aí, toda essa, essa fala, para mostrar para vocês, um pouco aí, dessa campanha. e eu acho que, aí, finalizo, né, trazendo para vocês, um pouco aí, desse nosso trabalho, dessa nossa campanha, e me coloco, em ter à disposição aí, de todos, para demais informações, e o meu, muito obrigado. Obrigado, Rômulo, quero aqui, parabenizá-lo, pela brilhante explanação, pela brilhante apresentação, muito bem contextualizada, justificando, sim, essa edição desse Junho Violeta, e essa política pública tão importante. Está de parabéns, Romulo Leandro, pela sua apresentação. Eu quero agora, também, convidar, para fazer uso da palavra, Felipe Willer, de Araújo Abreu Júnior, que é o presidente do Conselho Estadual de Idoso. Mas, antes do Felipe fazer as suas considerações, eu quero aqui justificar, em nome do doutor Samuel Flan, a justificativa do impedimento dele, não poder estar participando dessa audiência pública, é em função de compromissos com o sistema Unimed, e na mesma data e horário. Então, ele pediu que registrasse esse impedimento. E registro, também, já de imediato, a presença na mesa do nosso Papai Noel, o Mário de Assis, coordenador do movimento de Pais e Avós, Sentinelas pela Qualidade na Educação. Agradeço muito, Mário, a sua presença, que abrilhanta tanto aqui essa audiência pública. Então, passo a palavra a Felipe Willer, para as suas considerações, de até 10 minutos. Primeiramente, parabenizar a Comissão do Trabalho, e aqui, em nome do presidente, do deputado Salim Citroassel, e parabenizar o deputado Antônio Carlos pela iniciativa. Em nome de vocês, em nome do Papai Noel, eu quero parabenizar também o Romulo, que tão brilhante apresentou, aqui o meu amigo também, o Rodrigo, coordenador estadual de política para a pessoa idosa. Tentar ser breve, porque o assunto é uma temática que não dá para a gente discutir nem só em um dia, nem só em um mês, e nem só em uma audiência pública. O Brasil tem hoje em torno de 33 milhões e 500 mil idosas, a população que mais cresce no país. E é legal que a gente esteja aqui, na Comissão do Trabalho, já para a gente pensar se está acontecendo a inversão da pirâmide, quem irá trabalhar nesse país e como nós vamos trabalhar esses idosos que hoje trabalham para continuarem a se manter, porque ganham, na sua grande maioria, até dois salários mínimos e meio, o que já poderia ser uma violência. Mas eles vão ter que ser mão de obra ativa. vai ter que sair do subemprego para manter. 62% das famílias desse país são mantidas por esses idosos. E aí nós podemos ter mais dado para a gente chegar até a violência. Meu amigo Duílio, subsecretário de Direitos Humanos, 19% dos idosos de Minas são analfabetos. Aí a gente está falando de direito. E como nós vamos levar o direito ao senhor do direito se ele não sabe entender minimamente, ler, ter conhecimento que seja do Estatuto do Idoso? Bem, o mês de junho é sim, há anos, a gente vem, o Conselho, que vai fazer agora 23 anos em janeiro, desde 2004, nós fazemos a campanha de combate à violência à pessoa idosa. Citando algumas, todos vão lembrar aqui daquela do Zezé de Camargo, quando ele falava do coro de boi, recitava o coro de boi. Depois nós criamos, junto com o Estado também, a campanha Rompendo o Silêncio, que foi uma referência nacional. Ali nós queríamos que as denúncias aparecessem. Porque a denúncia de violência contra a pessoa idosa é a que mais cresce no país. E nós estamos falando de uma violência e 70% dela, como aqui o deputado Salim já demonstrou, foram 33.500 até junho. Eu tinha os dados recentes, mas, infelizmente, meu computador hoje não abriu para eu pegá-los. Aí o que nós temos? 70% é intrafamiliar. Ela é silenciosa, ela acontece dentro da família, psicológica, abandono, maus-tratos, negligência financeira. mas nós temos várias outras violências. Nós temos violência institucional. Então, vamos lá para a violência institucional. Falta de remédio nos postos de saúde. É violência institucional. O Estado, qual ente federado não quer dizer que possa faltar isso, que possa faltar lá dentro da política pública uma ação mais efetiva. Que aqui na Assembleia, na hora que a gente entra, não tem um guichê exclusivo para idoso. Olha que legal. Pertinho daqui tem uma farmácia, que também não tem um caixa exclusivo para idoso. Todo ano a gente denuncia. É violência. É violência entrar no ônibus e ter um jovem assentado lá na cadeirinha do idoso fingindo que está dormindo. Ele acha que não vai envelhecer. E esses direitos são conquistas de anos de lutas dos nossos idosos. Nós estamos falando de idoso que, como eu, que fiquei velho lutando pela causa, eu venho desde 30 anos, eu estou com 65. Eu estava legislando em causa própria, pensando no futuro, agora em causa própria mesmo. eles acham que não vão envelhecer. Aí vão mais. E agora nós vamos ter mais violência. Eu consigo vir aqui e falar. E os que estão nas instituições de longa permanência? A pandemia nos ensinou uma coisa muito séria. O idoso era o grande culpado no início da pandemia. Velho, o que você está fazendo na rua? Vai para casa. Você vai morrer. Eu sei que atrapalha a gente. Legal. Mas ia lá e pegava o cartãozinho desse velho para comprar para ele. Quando separa, volta para a casa desse velho para morar com ele. Então, falar da violência, nós não podemos falar de um dia. Ele é um processo. A questão do envelhecimento, como falava o professor Luiz Pimenta, que aqui eu sei que todos aqui, pelo menos aqui eu conheciam e eu tive o prazer de com ele conviver e até trabalhar. O que falta nesse país? Ele falava isso já nos anos 90. É uma cultura do envelhecimento. E a falta dessa cultura é que gera a violência. O conselho, e aqui eu quero parabenizar todos os conselheiros que passaram e que estão hoje na mesa, toda a nossa equipe administrativa, quero parabenizar a todos, viu, Duílio, que é cedida pelo Estado. Durante a pandemia realizamos muitos trabalhos, mas muitos. e podemos colocar dentre eles, junto com o Estado, a adesão ao pacto, e aqui, Romulo, espero que você esteja escutando, o Pacto Nacional do envelhecimento, que nós estamos, junto com a Universidade Federal de Viçosa, o Estado e o Conselho, capacitando e ampliando o número de conselhos. Conselhos são a base da política pública do envelhecimento. Ele tem, monitora, delibera, fiscaliza e trabalha, não é, nós não somos parte do Estado, mas nós também não temos que ser contra, simplesmente por ser contra, nós temos que ajudar o Estado a construir junto e juntos construirmos. Então, o pacto veio, o Estado aderiu, o Conselho faz parte e, Romulo, São José da Barra não aderiu ao pacto. Peço-lhe aí, na sua região, com uma referência que você é, que faça essa mobilização de adesão dos municípios da sua região, Passos, Cabo do Rio Claro, Alpinópolis, Ventania, nossa querida Ventania, Alterosa, um pouquinho para baixo. Então, toda essa região para que façam adesão. Para frente, ali de Passos, tem também um grande amigo. bem, a RAP, que é a rede de apoio à pessoa idosa que compõe o Estado, o Conselho, mais de nove universidades e várias entidades que foi oficializada agora, o fundo que foi criado nessa casa junto quando uma mobilização grande e que até então não tinha funcionado. o ano passado, não é, Rodrigo, que além de coordenador, também é vice-presidente lá no Conselho, colocamos e estamos no segundo ano de execução do fundo que capta recursos do Imposto de Renda, voltou até a palavra de pessoa física ou jurídica para apoiar projetos e políticas públicas. Esse fundo, ano passado, ajudou, nós destinamos, o Conselho destinou para o Estado ajudar as instituições de longa permanência. Bem, mas nós não vamos só parar aqui, nós vamos ter agora uma das maiores violências contra a pessoa idosa desse país que é a lei dos precatórios, que ofende o artigo 5º, o artigo 230 e o artigo 60 da Constituição e que, por mais que queiram justificar, mas nós vamos pagar aquele que deve estar... Mais de 60% dessas pessoas que não receberão estão lá há anos e são idosas e a grande maioria militava na educação. nós estamos fazendo já, encaminhando para o Supremo, para que coloque como um ato de inconstitucionalidade esse precatório, porque ele não pode prejudicar aqueles que ainda estavam lá. Bem, o que nós procuramos e, já terminando aqui, o que nós pedimos a Assembleia há anos, a criação de uma comissão permanente da pessoa idosa, nos mesmos moldes da Câmara Federal. E lá nós temos tido atuações muito boas. Aqui teve frente, que funcionou no dia da sua abertura, foram duas. depois teve uma comissão provisória, que deu até alguma mobilidade à discussão do envelhecimento. Mas outras situações ficaram, já essa daqui deve ser, pelo menos durante esse período, eu fui gestor público, também, com uma equipe fantástica, que era uma referência nacional na época, e que hoje eu vejo lá na C10, quando eu vou lá, pessoas que trabalharam, os meninos que naquela época trabalhavam com a gente, hoje são gestores públicos fantásticos. Então, o que a gente quer? Uma comissão permanente nessa casa. Não dá para ficar discutindo política de envelhecimento de vez em quando. Ela é um ato contínuo, no envelhecimento desde quando nascemos até a nossa finitude estamos envelhecendo. Então, dar vida aos anos foi relativamente fácil. Dar anos à vida foi relativamente fácil. O que nós procuramos agora é dar vida a esses anos. E buscamos um envelhecimento ativo, digno, saudável e respeitoso para todos os idosos de Minas e do Brasil. Parabenizo e vamos continuar. Não somente no mês Violeta, mas em ações que perpassem todo ano até que estabeleçamos uma cultura do envelhecimento em Minas e no Brasil. Obrigado, William, pela Filipe, pela manifestação. Eu acho que foi muito também contundente e eu acho que da necessidade da reflexão de todas as lideranças políticas, governos, municipais, estadual, federal, em sempre trabalhar uma política pública voltada de proteção ao idoso de forma permanente. Quando o Filipe colocou, Filipe, essa possibilidade de se estabelecer nessa Casa, no Parlamento Mineiro, uma comissão permanente para que possa tratar das políticas públicas do idoso, eu quero te afirmar que nós levaremos esse pleito ao presidente da Casa, para que isso possa ser objeto de avaliação e de estudo. E com relação também à sua posição nesse Parlamento Mineiro, nessa Casa que é do povo mineiro, que é a Assembleia Legislativa, não ter aqui o espaço de acesso para o idoso, guichê, eu quero até, se não é para poder contrapor sua fala, mas aqui na recepção nós temos um guichê especialmente para idoso com cadeira e tudo. Eu acho que a gente precisaria talvez de trabalhar para um futuro próximo, é de colocar um acesso ao Parlamento mais separado para o idoso, que isso facilita muito para eles. Mas é merecida as suas preocupações e será objeto de estudo por parte do secretário deputado estadual Tadeu Leite que nós levaremos para ele todas essas ponderações, mas o Parlamento mineiro, e eu falo aqui como presidente da Comissão de Trabalho e de Previdência e das políticas sociais, que nós temos um cuidado muito grande com o público idoso, com os trabalhadores e tudo que puder vir de contribuição para que a gente possa ajudar, a gente vai ajudar. como aprovamos hoje esse projeto de lei 2577, como aprovamos hoje também a proibição de bancos e instituições obrigar o idoso a fazer empréstimo consignado. Então, temos essa preocupação, mas foi muito boa a sua explanação e que soma que nós estaremos juntos na busca de melhoria para toda essa população idosa do nosso Estado. quero aqui convidar para que possa fazer o uso da palavra, também fazer as considerações com muita alegria, o nosso Papai Noel, o Mário de Assis, coordenador do movimento Pais e Avós, Sentinelas pela Qualidade da Educação, para que ele possa fazer as suas manifestações relativa a essa audiência pública proposta pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Com a palavra, Mário de Assis. Aliás, Mário de Assis não, Papai Noel. Com muita alegria, deputado Celinho, eu quero agradecer aqui imensamente ao deputado Antônio Carlos Arantes, que nos proporcionou esse momento ímpar. Eu que venho do movimento de defesa da criança e do adolescente, agora o passar da vida me fez aqui estar nessa posição também de idoso, defendendo o mais lúcido laço que une a família. Vou repetir, o mais lúcido laço que une a família. Jamais, em momento algum na vida de vocês, permitam ou digam meu vovô estacaduco. Minha vovó não sabe mais o que diz. Esse laço hoje é importante. Mais de 30% dos avós sustentam a educação de seus netos. Porque o papai está preso, porque a mamãe trabalha, porque não tem ninguém que cuide de seus filhos. a pandemia sabe muito bem o que é isto. Os avós eram para ficar protegidos, resguardados, e os filhos levaram seus filhos para os avós cuidarem. Então, olhem bem o que vocês fazem com os idosos na casa de vocês. É tanta coisa que a gente tem que falar aqui do idoso. Vocês falaram com muita técnica, conhecimento de números, parabéns. Eu, como um bom velhinho, eu tenho que colocar um pouquinho de romance no número, falar de uma forma mais gostosa de reconhecer o valor dessas pessoas que amam o Papai Noel tanto quanto a criança, que amam o Papai Noel com lucidez. A criança vem, me abraça, me beija, mas o vovô fala, o senhor já falou para ele que a figura mais importante do Natal é o Jesus Papai Noel. O vovô, a vovó sabe o que diz. Então, eu quero agradecer aqui, antes de mais nada, quem permitiu que eu estivesse aqui. Eu sei que aqui não tem nada a ver com empreendimento, comércio, mas não seria justo se eu não agradecesse o Shopping Serena Mall, que abriu mão da minha presença lá, um empreendimento, eu tive que usar esse argumento que era a defesa do idoso, aí eles falaram vai Papai Noel, vai lá defender o idoso. Então, a direção do Shopping Serena Mall, meu, muito obrigado. Também a CDLBH e a Fundação CDLBH, esse bom velhinho, assim o povo me chama, hoje é o Papai Noel oficial de Belo Horizonte. Então, eu quero agradecer imensamente ao presidente Marcelo Souza por esse título tão nobre. Belo Horizonte teve um Papai Noel, um idoso oficial, já morreu há muitos anos e, para minha alegria, encontrei hoje com o sobrinho dele, o saudoso Baldino Guimarães. Eu entro, então, mais de 30 anos depois, nessa linha honrosa de sucessão. Então, eu vou começar aqui, como o Papai Noel, jogando um pouquinho de poesia nessa labuta que nossos mestres e nossos idosos. Eu pedi, antes de vir aqui, que cinco crianças postassem uma cartinha para mim, para que eu lesse aqui com relação ao assunto. Eu levei isso de caráter pedagógico. Vou lê-las. Querido Papai Noel, sempre fui boa criança. Quero que Deus proteja meus avós. Um beijo, Karine. Está aí, Karine, seu recado foi dado. Querido Papai Noel, meus avós são quem cuidam de mim. Eles que me ensinam o dever de casa e vão nas reuniões na minha escola. Quero que o governo os proteja e que Deus os abençoe sempre. Beijos para você. Te amo também. Clarinha. Meu querido Papai Noel, mesmo sendo aposentado, meu avô precisa trabalhar. Levanta bem cedinho. Minha avó morre de medo, pois ladrões já o pegaram e bateram muito nele. Tadinho. Protege ele, protege. Claudio Mara. Papai Noel, durante esse ano, a minha avó foi assaltada três vezes quando saía do banco com o pagamento. O pior é que todo mundo sabe que isso acontece e ninguém faz nada. Muito obrigado, Paulo Roberto. Fala, Noel. Olha aqui, aqui do lado da minha casa tem uma velhinha que o filho dela é o maior marroqueiro do bairro. Não tem um só dia que ele não bate na mãe e toma o dinheiro dela para tomar cachaça e comprar drogas. A polícia prende e daí a pouco ele está solto. Só Deus para ajudar. Ele assinou como anônimo. estão aí alguns recados dessas crianças e que eu cumpro o meu dever de lê-los. Não vou exibir a cartinha, pois se trata também de uma questão de segurança. mas fiz a leitura, já que não colocaram sobrenomes nem endereço. No início do governo Lula, o Brasil e o mundo se encantou com o projeto que o Lula fez. O primeiro emprego, quem é que se lembra disso? Quem é que se lembra? O fome zero e o primeiro emprego foram a bandeira extraordinária que levou o Lula a uma popularidade altíssima. Não sou correligionário dele, não, viu? E naquele momento eu já esbravejava que o importante não era somente o primeiro emprego, mas sim o último. Quem de nós nunca teve um pesadelo com o desemprego no fim de sua vida? Quem de nós não foi refém dessa situação? Aguentou desaforo, aguentou abusos para não perder o seu emprego porque ele era o sustento de sua família. Nós conhecemos, assim como foi dito aqui da belíssima música do Zezé de Camargo, nós conhecemos ditados também de que o dinheiro do pai e do avô sustenta a família, o do filho e do neto nunca. o meu dinheiro é dinheiro da família, o dos filhos são deles, eles compram o que querem, fazem o que querem. O do pai e do avô é para sustentar a família. Outra questão é muito difícil da família conviver. o terrível o terrível fator previdenciário que nada deu um jeito. É lá em Brasília essa briga, mas os deputados daqui têm esse compromisso porque são eles a base de sustentação dos deputados que lá estão. O fator previdenciário faz com que a pessoa contribua com dez salários mínimos e na hora de aposentar aposenta com um, com dois. Não é que coisa absurda, abusiva que se faz com os idosos que na época da ditadura militar quando se prestava o serviço militar se apresentava ao exército para pedir dispensa você alegava para o sargento para o tenente ou para o coronel se eu me dispensa ele perguntava por quê? Porque eu sou arrimo de família aquele filho que trabalhava para sustentar a família. Hoje são os avós que são os arrimos de sustentação da família. Eu tenho três idosos aqui comigo a quem eu quero agradecer. Um, meu irmão Marco Antônio de Assis que veio aqui levanta aí, Marco. Outro, Adão Inácio Ferreira levanta aí, Adão por favor. Outro, Jorge José Neto por favor. Trabalham até hoje já aposentaram e trabalham para sustentar a família e eu quero dizer aqui do Jorge a penura e o sofrimento e o sofrimento deste pai e avô que aposentou pela Lei 100 assim como Adão a quem eu agradeço muito a Assembleia Legislativa de Minas Gerais agradeço de coração se eles aposentaram foi porque a Assembleia ajudou mas mesmo assim trabalham e dão um duro. O Jorge ele me permitiu dizer ele tem um neto que numa das brincadeiras da aventura da vida saiu para dar um rolezinho num carro não sabia que o carro era roubado brincadeira de menino adolescente e a polícia tirou um revólver e deu um tiro na coluna do neto. O Jorge carregou esse menino e protegeu e agora vejam bem o que está acontecendo o deputado Celindo se trouxer o deputado Arantes o neto dele que tem 21 anos hoje não consegue ser vacinado porque teve envolvimento judicial prisional no sistema prisional e ele não consegue tirar o CPF o Estado está roubando do neto desse idoso o direito à cidadania ele vacina o preso enquanto está encarcerado mas durante o trâmite que aquela documentação está lá que ele não consegue tirar o exército o CPF porque tem pendência com a justiça e ele corre atrás para o seu neto porque o seu neto já esteve entubado por duas ou três vezes e ele precisa de tomar a vacina essa casa precisa chamar o governo do Estado de Minas Gerais o jornal O Tempo até fez a matéria anteontem e o governo reconheceu esse erro viu mas essa casa podia tomar essas diligências para que os avós não sofram tanto sou testemunha do Marco e do meu irmão Marco Antônio a penúria que é a farmácia de Minas enfrentam longas filas quase que semanalmente para receberem remédios a contra gota quando faltam volta no dia seguinte não tem e passam a receber até ofensas de servidores que também estão numa situação incômoda como é que eu vou eu estou perdendo a paciência com esse senhor mas ele não tem culpa nenhuma mas eu não tenho argumento mais para falar com ele não é então os meus caros companheiros que falaram antes de mim e falaram até em números não é é que bom que eles eles têm aquilo que eles pensam que são estatística mas toda estatística ligada à violência ela é mentirosa porque a violência é muito maior do que meramente números nos apresentados pela polícia ou o ministério público o que que a polícia tem de números sobre a violência da escola se a cada a cada 100 casos de violência que acontece a diretora comunica um ou dois então eles não sabem não sabem o idoso eles não sabem a violência que acontece no dia a dia de um idoso que se submetem a tudo para ter tranquilidade nas suas famílias moram na rua da Bahia do lado do lado da minha casa tem um cartório e eu vejo os polêmicos recadastramentos desumanos que fazem com os nossos idosos às vezes com aparelhos para respirar eles vão no cartório buscar prova de existência prova de vida para levar ao banco olha que desumano está certo a fraude o governo tem que combater ninguém quer isso não mas é preciso de correr atrás agora foi dito também do meu grande mestre meu amigo meu grande formador moral social aluísio pimenta que gostosa essa recordação viu agora fazem cinco anos que ele já se foi dia nove de maio de dois mil e dezesseis ele partiu para a eternidade e nós temos que ter o reconhecimento que nós somos uns velhos danados de ingrato porque o professor aluísio pimenta não sentaria nessa mesa porque não tem nenhuma mulher ele não sentaria nessa mesa e como ele para quem não sabe o professor aluísio pimenta foi o chanceler da terceira idade com muita honra fez muitos projetos de inclusão e os jovens que não sabem ele foi expulso desse país por defender os pais de vocês por defender os avós de vocês ele foi expulso desse país e não ficou quieto no exílio não lá no exílio ele formou uma associação de exilados e dava sustentação apoio até condições financeiras arrumava casamentos eu conheço inúmeros afiliados do professor aluísio pimenta que estavam no exílio para poder ter condições de viver na sua pátria e ele chorava muito velhinho ele chorava de saudade do pai dele Rui Pimenta o pai dele era o professor Rui Pimenta lá de São José dos Pintos hoje São João Evangelista na região Peçanha aquela região ele que foi aluno do meu tio Armando Pessoa outro idoso de memorável história o professor aluísio pimenta ele tem que ser se não pode ser seguido ele tem que ser no mínimo imitado no mínimo imitado de tanta cordialidade de gentileza eu nunca vi um velhinho tão romântico como eu vi o professor aluísio pimenta as vezes ele estava aqui a água era servida ele a esposa dele estava lá embaixo a Wanda eu conheci as duas dona Lígia e a Wanda ele pegava a água dele descia com muita lentidão e ela levava a água para a amada dele num ato muito cortês muito gentil então ele precisa ser seguido e a escola que ele fez precisa se revelar precisa se revelar nós aprendemos nós tivemos um grande mestre e recusamos a colocar isso em prática ele chorava quando o ex-governador Nilton Cardoso disse que o problema dele era geriátrico e aí eu falei liga não professor ele tem história para explicar o senhor tem para contar e aí ele soltava as lágrimas em público e até eu peço ao deputado Celinho Citrocel deputado Antônio Carlos Arantes e estranho por que até hoje em Minas Gerais não deu uma escola estadual ao nome do professor Aloysio Pimenta por que se tem tanta escola que não tem nome escola estadual do bairro Nações Unidas que legal bairro Nações Unidas tem uma escola escola estadual do bairro General Carneiro dá uma só para o nome do professor Aloysio Pimenta ele é muito para a gente é um idoso símbolo neste movimento para essa constituição essa conscientização dessa lei hoje que eu parabenizo ao deputado Antônio Carlos Arantes a iniciativa do junho violeta junho contra violência então professora Aloysio Pimenta vai ser sempre nossa referência nos bons tratos na delicadeza na ação ele era muito prático e nossos mestres nossos pais nossos avós precisam ser lembrados com muita dignidade e respeitados eu fico vendo aqui a discussão ah nós temos aqui local para atendimento ao idoso tem uma farmácia que não tem porque que shopping tem fraudário para criança e não tem para um idoso se vocês não sabem o idoso hoje usa fralda giriátrica e as vezes transborda é muito humilhante essa situação nós não podemos exigir de um shopping que tenha isso não não podemos mas podemos criar incentivos e não me venha com essa bobagem os senhores técnicos de que não se deve gastar dinheiro público então fecha o Estado cada um para si Deus para todos não se deve gastar dinheiro com corrupção com iniciativas campanhas educativas deve sim é um investimento o deputado Antônio Carlos Arante não meça esforços então como bom velhinho né eu estou aqui querendo saber também por que que o Papai Noel o último emprego do sonho dele é só de Papai Noel eu quero ter o direito de trabalhar até o fim até que eu possa aposentar né estão aí agora preocupados em acabar com a lei da bengala né para que o ministro do STF aposente aos 70 e não mais aos 75 voltar ao que era antes né mas é preciso que essa casa leve para Brasília que saia este grito daqui a garantia e a sustentação do último emprego aquele que está faltando um ano para se aposentar cinco anos em diante ele tem pesadelo dia e noite ele não pode ficar com a garganta doendo né ele não pode ter uma dor de cabeça eu tenho que trabalhar não pai fica aqui está chovendo muito pai não minha filha papai precisa trabalhar então tenha misericórdia dessa gente né a capacitação a escola inove coloque chame-se os vovôs e as vovós para a escola do lado as crianças do lado de cá é o vovô e a vovó eu duvido que essa escola vai ter violência eu duvido que um traficante vá lá para dentro daquela escola eu duvido que um depredador vá para lá coloque na mesma escola o vovô e o netinho eu vi aqui um relato triste de que um número alto de idosos são analfabetos olha é de fazer de nos fazer educadores envergonhados quando eu ouço isso eu tenho vergonha 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 do estado vergonha da escola e vergonha até de ser cristão amarás o teu próximo como a ti mesmo disse Jesus e meu próximo é um idoso não consegue ler nem escrever que vergonha que vergonha vamos tratar o nosso idoso com respeito sem violência deputado Antônio Carlos Arantes lute para que esse projeto seja aprovado por essa casa deputado Celinho do Citrocel não só a geração os milhares de idosos que confiaram no mandato do senhor e do deputado Antônio Carlos Arantes vão reconhecer mas vocês vão ter um argumento muito forte para quando chegar lá no céu conversar com o menino Jesus viu nós estamos na época do Natal desde já eu quero aqui dizer com muita alegria que eu vou guardar essa pauta esse projeto de lei no meu coração e dizer e dizer que eu ergui ao estar aqui hoje essa construção colocando um tijolinho de Natal nela né meu bom São José meu bom idoso trabalhador paciente clemente respeitoso cortês como foi o professor Luizio Pimenta muito obrigado muito obrigado mesmo o projeto 2577 2021 eu quero propagar aos vovôs e as vovós como um presente de Natal que a Assembleia Legislativa pode dar só depende de vocês muito obrigado Obrigado papai noel pelas sábias palavras expressada com carinho com muito romantismo expressada com verdade isto mostra a experiência de vida dos idosos e isso cada dia mais nos remete a reflexão da nossa responsabilidade enquanto parlamentar de aumentar né a trabalho em prol dos idosos e das idosas pode ter certeza papai noel que tudo que o senhor colocou aqui está sendo registrado e tanto o deputado Antônio Carlos Arante como nós reportaremos isso ao estado com relação a seu sobrinho com relação a vacina nós levaremos isso ao secretário de estado de saúde para saber quais são as razões o que pode ser feito e todas as políticas públicas todas as reivindicações voltadas para os idosos pode ter certeza que terá o compromisso aqui desse parlamento mineiro tá muito obrigado papai noel que eu esqueci só de dizer uma é uma afronta a cidadania dos idosos como foi cruel este ato uma senhora de quase 100 anos hoje não está mais conosco eu não vou falar o nome mas vou contar o caso o filho dela não pagou a pensão alimentícia e a polícia foi lá e prendeu essa senhora com 98 anos lê aí o balanço geral deputado Mauro Tramonte ele que fez a matéria essa senhora foi presa com 98 anos porque o filho não pagou a pensão alimentícia do neto tá tá certo que lá na delegacia lógico não não encarceraram ela mas ela ficou dormindo uma noite com 98 anos o deputado Mauro Tramonte pode contribuir com isso tá e outra coisa que como comerciante que eu já fui eu presenciei os traficantes obrigando as mães a pagarem as drogas que os filhos consumiram batem nos filhos na vista dela espancam os parceiros dessa mãe até que ela vá ao comércio mais próximo e fala me emprestam dinheiro pelo amor de Deus no pagamento eu pago o senhor 100% de juros então isso aí é muito sério viu essas imagens do deputado Mauro Tramonte no programa balanço geral que ele faz me comoveu muito eu tenho o nome dessa mãe ela era uma educadora uma pessoa de humildade maravilhosa cumpridora do seu dever ela foi presa presa aos 98 anos porque o filho não pagou a pensão alimentícia de seus netos e ela nem sabia disso quando o sussurro estava presa obrigado papai noel quero agora convidar para fazer suas considerações também do ilho silva campos subsecretário da subsecretaria de direitos humanos da secretaria de estado de desenvolvimento social terá até 10 minutos para que possa também fazer suas considerações Muito obrigado deputado eu quero iniciar cumprimentando a todas e todos que estão nos acompanhando nessa audiência mineiros e mineiras pelo estado todo de forma muito especial aqui na presidência dessa mesa deputado Celinho Sintrocel a quem tem muito respeito pelo trabalho que seu mandato vem realizando cumprimentar o meu amigo deputado Antônio Carlos Arantes grande líder da minha região centro-oeste do estado desenvolve um excelente trabalho lá na minha terra nosso papai noel Mário quando eu estava na prefeitura nos restaurantes populares o senhor era figura sempre lembrada todos os anos lá e faz diferença na vida de muitas pessoas nos finais de ano no natal meu amigo Felipe Willi de longa data presidente do conselho estadual da pessoa idosa cumprimento aqui também registro a presença do Rodrigo que é coordenador de políticas para a pessoa idosa no governo do estado é sempre o prazer vir a essa casa deputado falar de políticas públicas e de pautas importantes que tem relação direta com o trabalho que nós realizamos na subsecretaria de direitos humanos da CEDESI e essa pauta da pessoa idosa me deixa de forma muito confortável porque como advogado eu milito também na área previdenciária e conheço o drama vivido pelos aposentados no Brasil há muitos anos advogando em favor dos aposentados e pensionistas vendo de perto o quanto sofrem quando chegam na fase de se aposentar e mereciam ter uma vida mais confortável presidente e não tem e muitas vezes são a rimo de família o que pesa sobre os ombros uma responsabilidade ainda maior isso ficou muito evidenciado agora na pandemia da covid-19 que afetou diretamente de forma muito drástica dramática os nossos idosos muitos foram levados pela doença famílias ficaram sem a rimo de família porque dependiam da pouca aposentadoria que mantinha aquela família as vulnerabilidades se acentuaram vivemos tempos difíceis e que nos desafiam a cada dia enquanto gestores públicos enquanto governo a pensar na realidade dessas pessoas e desenvolver políticas públicas que de fato façam diferença na vida delas as falas com muito propriedade que me antecederam trouxeram números alarmantes e cenários entristecedores mas eu não vou detalhar cada um deles porque já foram detalhados mas eu não posso deixar de fazer alguns registros hoje com um país com 32 milhões de idosos de pessoas idosas e com a previsão presidente Willer de dobrar esse número em 20 anos é um cenário muito curto nós vamos ver passar de 16% para 32% o número de pessoas idosas no Brasil e em Minas Gerais não é diferente porque Minas é um retrato do Brasil as denúncias do Disque 100 contra pessoas idosas representam 39% do total atrás apenas de denúncias contra violação de direitos de crianças e adolescentes iniciativas como essa tem sintonia direta com o estatuto do idoso mais precisamente com o artigo 4º que diz nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência discriminação violência crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punida a forma dessa lei e aí nós temos vários tipos de violência também contra a pessoa idosa como aqui já dito alguns violências e violações de direitos visíveis ou invisíveis e vale destacar violência física violência psicológica negligência violência institucional abuso financeiro violência patrimonial violência sexual discriminação nós temos idosos sendo torturados no Brasil nós temos violações graves de direitos ainda ocorrendo em todo lugar não podemos fechar os olhos para essa realidade e aqui no governo do estado nós temos no âmbito da nossa secretaria da CEDES secretaria de Estado de Desenvolvimento Social trabalhos relacionados para essa falta sabemos que os desafios são muito maiores do que hoje nós realizamos mas a boa vontade presidente não nos falta às vezes com pouco recurso mas com muita criatividade com muita articulação conseguimos avançar é um passo de cada vez nós sabemos que a velocidade precisa ser ainda maior mas vale destacar a implementação da rede de apoio a pessoa idosa que mencionada pelo presidente Felipe que trabalha de forma direcionada a construção de políticas públicas com atores governamentais e não governamentais a publicação de edital de chamamento público da sedese para autorizar organizações da sociedade civil para captar recursos do fundo estadual do idoso a assinatura do acordo de cooperação técnica celebrado pela união e o estado governo do estado de minas gerais sobre o pacto nacional de implementação dos direitos da pessoa idosa o que nós estamos levando para os municípios também aderirem e entre os eixos estruturantes do pacto vale destacar aqui o fomento a criação de conselhos municipais dos direitos da pessoa idosa e aqui eu faço um cumprimento a todos os conselheiros municipais de minas gerais pelo trabalho que vem realizando precisamos fomentar ainda mais a criação de conselhos não é Felipe é mais um desafio reativação de conselhos de direitos existentes e que não estão ativos hoje instituição e regulamentação de fundos municipais capacitação de conselheiros promoção de ações articuladas com o pacto nacional e fortalecimento das redes de proteção e atenção à pessoa idosa então deputado Arantes eu quero só saudá-lo e louvar pela iniciativa mais umas vezes agradecendo o convite e dizer que a busca pela garantia de direitos fundamentais da pessoa idosa com a adoção de mecanismos e instrumentos institucionalizados tem sido o nosso esforço e nós não avançamos sozinhos nós precisamos de avançar em parceria com o conselho estadual com os conselhos municipais e com a participação e parceria valorosa dessa casa legislativa presidente obrigado do hílio silva subsecretário de estado eu que agradeço colocando-me à disposição do senhor dessa casa e das pessoas idosas do nosso estado obrigado pelas suas considerações eu quero aqui já finalizando os trabalhos dessa audiência pública indagar aos convidados aqui presentes se querem ainda fazer algum uso de palavra para suas considerações finais eu gostaria acho que foi o que mais falei mas chegaram mais duas cartinhas aqui está sendo transmitido ao vivo está sendo transmitido pela tv assembleia papai noel está querendo fazer as considerações finais vamos liberar para o papai noel até três minutos para as considerações nem isso chegaram as cartinhas como o pessoal da tv assembleia vai querer ver achar que para documentar e registrar estão mandando cartinha deve ser porque estão vendo ao vivo eu vou ler aqui então querido papai noel eu queria que nossos velhinhos não tivessem problemas dentro dos ônibus que tivessem como assentar sempre para para todos os idosos sou geovana e tenho oito anos então veio agora né e mais uma cartinha aqui ó são duas cartinhas que chegaram neste momento papai noel eu gostaria que meu avô e outros idosos não sofressem violência nas ruas nos lares em todos os lugares que fossem passear é muito triste ver eles sendo agredidos nas ruas Antônio seis anos façam bem aos avós que vocês serão amados e respeitados pelos netos o resto da vida de vocês parabéns deputado Antônio Carlos Magalhães Arantes Antônio Carlos Magalhães e parabéns deputado Celinho do Citrocel e todos os deputados que se empenharam para aprovar o projeto de lei 2577 2021 e eu reforço aqui em nome de todos os papais noéis em nome de todos os pais e avós do estado de Minas Gerais lutem e lutem muito para a realização deste projeto como presidente da comissão de pais e avós do estado de Minas Gerais movimento pais e avós sentinelas pela qualidade da educação eu reforço aqui esse pedido amem os nossos velhinhos obrigado papai noel as crianças manifestando as preocupações com os idosos essa é uma verdade que precisa ser colocada por todos nós eu quero aqui cumprir a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados de todos que nos acompanham de forma remota de todos aqui presentes também no auditório Zé de Alencar e determino a lavratura da ata e encerramos os trabalhos dessa audiência muito obrigado a todos e aí e aí